E aí pessoal, vídeo de hoje, de novo, a morte do Superman, volume 1 e 2, da Panini Comics, tá? Por que eu tô voltando nesses volumes? Muita gente tava me perguntando se essa edição é uma edição completinha, que vai da morte até o retorno. E de fato, ela não é, tá? Embora nos outros vídeos eu tenha falado que é a edição completa, a Panini, ela se baseou numa edição parecida com essa, que saiu em um volume só, tá? É um volume só, grandão, assim, tá? E a capa é essa daqui, é uma capa muito parecida, que foi lançada em 2007 pela DC Comics. E a Panini usou esse material como base pro volume 1 e 2, pra morte do Superman que eles tão lançando. Relançando, na verdade. E quando você vai olhar aqui dentro, nas edições que compõem essa edição, as edições originais, bem aqui embaixo, você vê que tem um pulo... opa, ela tá pulando. Então ele fala aqui, ó. Já aqui a gente já pode ver que eles pulam a revista Homem de Aço, Superman Homem de Aço, número 20. Liga da Justiça América, número 69. Eles pulam a 70, que é o início do funeral para um amigo. Aventuras do Superman 497, a 501. E Action Comics 684, a 687. Então, já de cara, a gente já vê que eles pulam, tá? A edição número 20, que se a gente olhar na galeria de capas, dá até pra saber qual é. A galeria de capas tá aqui. Então, esta revista aqui, vamos achar... Que é o Homem de Aço, número 20. Cadê? Essa aqui, ela não tá. Então, o que seria o funeral para um amigo número 3 das edições originais da DC, não tem nesse volume. Também não tem aqui, Liga da Justiça, número 70. Que lá era um prelúdio ao funeral para um amigo. Ela é um prelúdio a essa revista aqui, que mostra os acontecimentos exatamente posteriores à morte do Superman. Tá? Nosso vídeo foi, daí, baseado num post do blog Fortress of Baillitude, que é um rapaz lá que é super fã do Homem de Aço, e desde Crise nas Infinitas Terras até os Novos 52, o cara resenhou praticamente todas as HQs do Super, inclusive a Morte e o Retorno original, e todos os Omnibus que saíram lá, menos o de 2013. A DC lançou agora, em 2013, uma versão que é o Omnibus de 2013, que incluem todas essas, mas ainda fica de fora. Supergirl e Tim Luthor, que é uma one-shot, que saiu na época e que não está incluso no Omnibus de 2013, e também não tem a Liga da Justiça, número 70. Então, até aí, a grande questão é que a Panini usou o material de 2007, e não esse de 2013, que é mais completo. Mas, ainda assim, nos Estados Unidos, nenhuma edição é completa, completa. Lá é ainda pior. A gente trouxe aqui, para vocês darem uma olhada, essa daqui é a Morte original, em papel cartão lá, já republicada em formato encadernadinho, e essa daqui é o que vai sair pela Eagle Moss, que termina nessa cena. A da Eagle Moss não traz nem o funeral, nem o retorno, mas a Morte daí está completinha. E para a gente comparar, só para vocês saberem o que está de fora, da edição da Panini, eu trouxe aqui as edições originais, que a Abril publicou. Aqui na edição da Abril, ela está mais completinha. Então, vamos lá, a gente começa com a Morte. A Morte da Abril é retalhada, então ela começa aqui com as cenas do Apocalipse chegando, mas são só as cenas do Apocalipse. Quando na edição da Panini é mais completa, essas cenas do Apocalipse chegando, elas estão entremeadas dentro da história com os experimentos do Cadmus que deram errado e que estão vivendo no submundo. Então, aqui está o Apocalipse chegando, e daí tem essa história dos caras do submundo que estão atacando uma metalúrgica lá e daí corta com cenas do Apocalipse. A edição da Abril corta toda essa aventura porque essa aventura entrou na Superman 125 da Abril. Então, eles tiraram as páginas que eram referentes ao Apocalipse e publicaram a história completa na 125. Então, para você ter a Morte com essa história junto, você tem que ter Super-Homem nº 125 e aí a Morte do Super-Homem. Mas, beleza, foi publicado pelo Abril, eles só mudaram as páginas. E aí a Morte até o final está completa, até a queda do Superman. Eu esqueci de dizer no começo do vídeo que tem spoilers, mas eu vou colocar no texto lá porque, enfim, a gente está tratando especificamente da história. Então, até esta página, a Morte do Superman aqui está completa. Então, a partir daqui é que começa o grande problema. Essa cena aqui não está em nenhuma das revistas que foi publicada pela Abril. Essa cena é uma cena extra porque houve isso também nos Estados Unidos na época. Eles tinham uma versão de banca e uma versão especial que tinha algumas páginas a mais que era vendida em lojas, em comic shops. Então, essa edição que a DC lançou em 2007, ela coloca as páginas especiais que lá para 94, 93 foi lançado só em edição especial. Então, eles colocam algumas cenas inéditas para quem só comprou a versão de banca, mas eles cortam muito material. Então, aqui eles cortaram já Liga da Justiça 70, que foi publicado pela Abril, em Liga da Justiça e Batman, se não me engano, número 10, que mostra a Gelo, o Bloodwind, todo mundo chegando e tendo uma parte disso, está vendo? Liga da Justiça 70 e Action Comics Superman 498. Então, aqui eles editaram um pedaço da Liga da Justiça número 70 e aí tem a Gelo e aí a partir daqui a gente tem o material aqui e a gente caminha. Tem toda a tentativa de reanimar o Superman, o Luthor pegando a Matrix que estava já de volta no seu estado de protomatéria, mas foi toda cortada. Liga da Justiça número 70 que no Brasil abriu, publicou algumas páginas no Funeral 1, algumas páginas em Liga da Justiça e Batman. Aí aqui começa o primeiro corte significativo, tá? A gente tem essa cena da Lois aqui e aí virando a página a gente tem uma sequência que é a Cat Grant apresentando a morte do Superman, o Adam, filho dela, sabendo da morte do Superman e um conflito entre os dois, entre o José Delgado e o Adam, porque o Adam está pouco se lixando pela morte do Superman e o Delgado fala pô, o Superman morreu e tal, enfim. Eles cortam todas as ocorrências em que aparece o predador José Delgado e o Adam e a Cat Grant. Então aqui já corta para essa cena e eles cortam também tudo que diz respeito a Lex Luthor e Matrix que não esteja junto do cenário. Vocês podem ver aqui claramente que essa página foi cortada e ela está aqui já em outra orientação. Eu vou depois colocar uma listinha como eu acho que eu já disse de tudo que foi cortado no link do vídeo porque o que eles fizeram foi isso. Eles pegaram toda a parte do funeral ela foi retalhada. Eles cortaram essencialmente para a gente não se alongar demais no vídeo essencialmente eles cortaram tudo o que envolvia José Delgado predador Adam Grant e Cat Grant eles cortaram tudo o que envolvia Lex Luthor II e Supergirl Matrix tá eles cortaram essa página aqui de Miosen no planeta diário eles cortaram os dilemas do planeta diário que não envolvessem a Lois cortaram todo esse arco repercussões que é o Paul Westfield diretor do Cadmus requisitando o corpo do Superman e o Guardião enfrentando a equipe Luthor eles cortaram toda essa sequência da Supermoça e a equipe Luthor contra os caras do Cadmus tá e eles focaram basicamente no dilema da Lois com a morte do Superman o dilema dos Kent Jonathan e Martha com a morte do Superman cortaram todas as incorrências do Luthor e é uma coisa que eu achei muito ruim porque assim o Luthor dizendo cara o Superman não foi morto por mim sabe eles cortaram toda a parte dos vilões em Metrópolis e fora de Metrópolis sabendo da morte do Super e a reação de cada um deles da galeria de vilões do Superman então tudo isso aqui foi cortado essa cena que meio que remete a Action Comics número 1 da Supergirl levantando o carro pegando os bandidos e quebrando tudo que inclusive é uma das capas da época foi cortado todas as sequências do B-Bosk que ele não estava em interação com a Lois eles cortaram ele no bar dele o Asso de Paus e simplesmente porque eles acharam que assim ia dar um entendimento melhor então cortaram também além de Lex Luthor II Predador sequências do Planeta Diário que envolviam Perry White Jimmy Olsen cortaram a ação do Batman em Metrópolis tentando homenagear o Super cortaram o Submundo e o pessoal do Cadmus e cortaram mais cara que é péssimo já lá no cortaram a sequência do Mitchell tá que é o pessoal da Liga dando uma força porque o Mitchell tá lá que é o cara que tem a sua casa destruída pelo Apocalipse a Liga vai lá dar uma força que é essa sequência de Correio de Metrópolis 2 que eles pegam as cartas que são endereçadas ao Superman e começam a tentar fazer o bem por Metrópolis tá e reconstruir casa de quem foi sabe teve a casa devastada e tudo mais tudo isso foi cortado dessa edição e finalmente Paul Westfield mandando seus cupinchas lá roubarem o corpo do Superman e levar o corpo pro Cadmus foi cortado foi cortado as experiências que o Cadmus faz com o corpo cortado a sequência do Luthor mandando a Supergirl investigar o roubo do corpo porque o Luthor tinha posto um alarme no túmulo e aí o alarme dispara ele manda a Supergirl investigar então eles ficam sabendo em primeira mão que o corpo do Superman foi roubado e na verdade é justamente quando o Jonathan tem o infarto é justamente por conta da notícia do sumiço do corpo uma das coisas que dá o gatilho pro Jonathan ter o infarto e isso tudo foi cortado então assim o Jonathan simplesmente tem um infarto e parece que é porque ele tá sofrendo demais com a morte do filho não eles cortam toda a parte do Dan Turpin e da Lois Lane invadindo Cadmus pra resgatar o corpo do Superman isso aqui não tem nessa edição da Panini tá de novo foi um corte que a DC fez mas enfim toda essa parte aqui não tem vamos passar já toda essa parte da Lois resgatando o corpo no Cadmus não tem já cai direto aqui com o Jonathan sofrendo infarto essa parte toda do Luthor que conta um pouquinho quem é Lex Luthor II qual é a relação dele verdadeira com o Lex Luthor pai não tem e corta essa parte do Jimmy Olsen também tá então a hora que você vê essa cena que eu acho linda né que remete a crise nas infinitas terras que é o Superman segurando a supermoça morta eles cortaram isso sabe é uma tristeza cara sinceramente é uma tristeza tudo isso e essa parte do Luthor batendo no caixão tem só esse quadrinho aqui isso fica bizarro porque tem todo um diálogo do Luthor dizendo assim te peguei cara entendeu agora você tá morto eu tô aqui Metrópolis é minha de novo e aí sinceramente qual é o sentido de você ter o Jonathan indo pro hospital e aí você tem essa cena aqui e de repente do nada tem uma mão batendo no caixão quando na verdade tem toda a fala do Luthor dizendo te peguei agora você é meu bum e a hora que ele bate o médico tá batendo no peito do Jonathan pra tentar reanimar e aqui não faz sentido nenhum o que esse quadrinho tem a ver porque não tem a cena anterior mas enfim decisões na minha opinião equivocadas da DC acho que até na opinião deles porque em 2013 eles lançaram uma que reconstitui tudo de volta na versão de 2013 não tem essa HQ que é o one shot da Supergirl e a equipe Luthor que mostra a ação da Supermoça em Metrópolis tentando ser o novo Superman da cidade e o Luthor usando a armadura que ele desenvolveu ele decide agir como um super herói é lógico que é só um golpe de marketing do Luthor no fim ele quebra a perna e desiste de sair com a armadura mas é um one shot muito legal que mostra a Supermoça inocente querendo manter o legado do Superman e o Luthor manipulando a coitada é um negócio super interessante pra ver sabe da onde saiu a Supermoça que era inocente e sendo abusada por um cara ridículo e depois se empoderando mais pra frente mas enfim eles cortaram tudo isso e funeral para um amigo além da vida além da morte desculpa já começa ali além da morte também tem alguns cortes basicamente cortes que envolvam o predador de novo eles cortaram todas as sequências do predador então é só a viagem onírica cortaram Morgan Edge assediando a Cat Grant tudo que envolvia a Cat Grant o galhofeiro não aparece não aparece o lobo que é uma participação muito legal aqui o predador sendo resgatado pelo B-Boss que não tem não tem a participação do lobo que aqui entra enfim aí a partir do retorno todo o retorno que foi publicado aqui tá aqui então o grande problema só pra concluir está em retalhos acontecidos em funeral em funeral para um amigo 1, 2 e 3 e 4 e retalhos acontecidos em além da morte tá foram mesmo as edições que estão dentro da edição da Panini sofreram cortes de página e algumas edições que estão no funeral para um amigo da Abril não estão aqui e não tem em nenhum lugar tem Liga da Justiça número 70 então assim é um material legal é bacana é bonito tem um cuidado na reconstrução de cores muito bem feito mas ainda assim se você quer ler a morte e o retorno completinho 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 até hoje tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos você só vai conseguir isso nas edições que saíram na época comprando elas separadas e tendo elas separadas eu vou colocar os links e comentários com os detalhes de quais são as edições completinhas vou colocar o link do blog original nos Estados Unidos o Fortress of Beilitude nos comentários do vídeo porque mesmo tentando fazer um vídeo rápido fica longo pra caramba é isso aí galera espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acham porque sinceramente não tem melhor edição pra ter tem que ser uma edição que contemple a história completa em formatinho no Brasil tem que ter isso daqui e mais isso pra ter um material certinho vamos esperar que algum dia descer lance um que seja completo completo até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado curta compartilha assine o canal e comente valeu tchau tchau tchau